Diz pra mim onde é que tem vida pra gastar Diz pra mim como é que faz pra continuar Onde todo homem tem boca pra beijar Sem dúvida de ninguém Onde é que tem? Diz pra mim onde é que tem cama pra dormir Diz pra mim como é que faz pra não desistir Quando dorme não se morre nem se perde alguém Nem vem ninguém perguntar onde é que tem Autorizo a minha imagem pra você filmá-la Deixem que me levem o corpo, a voz, a casa pra queimar Não se apresse e tenha calma bem na hora Vai saber o que fazer pra dever Vai me mostrar e dizer pra mim onde é que tem chão pra descansar Diz pra mim como é que faz pra desencarnar O que você quer de mim, rio, céu e mar É só dizer, vou buscar onde é que tem Diz pra mim como é que tem chão pra descansar Diz pra mim como é que faz pra desencarnar Diz pra mim como é que faz pra desencarnar O que você quer de mim, rio, céu e mar É só dizer, vou buscar onde é que tem Se inscreva no canal.